O estudo da matemática com o professor Matusalém Vamos estudar matemática do nono ano nesse vídeo Mas antes aí, peço o seu curtir e se puder se inscreva no canal Tudo bem, estamos aqui estudando produtos notáveis e fatoração, matéria do nono ano Estou seguindo aqui o livro do professor Dante, muito bom, recomendo Mas se a sua escola não usa, não tem problema, você pode seguir o seu livro que vai ter essa matéria Fatoração e produtos notáveis Aqui eu vou fazer os exercícios da página 56 Que são aplicações da fatoração e produto notável Esse aqui eu acho que é mais, é produtos notáveis, esse exercício aqui Tá? Então vamos lá Primeiro aqui fala, faça esses cálculos usando os produtos notáveis Então é o exercício 26, letra A 108 ao quadrado Não é só pegar e dar o resultado, é para usar o produto notável Então você separa, põe 100 mais 8, olha que legal Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro Vezes o segundo, mais quadrado do segundo Vai ser 10.000, né, é só dobrar o número de zeros quando é base 10, né, ou potência de 10 2 vezes 8, 16 vezes 100 1.600 mais 8 ao quadrado, 64 Então vai dar 11.664 Muito mais fácil, né? Letra B 999 ao quadrado Aí você põe 1.000 menos 1 Que é 999 Então vai ser 1.000 ao quadrado Menos 2 vezes 1.000 vezes 1 Mais 1 ao quadrado Dobra 3, vai para 6 zeros, 1 milhão, né Menos 2.000 mais 1 E aí vai dar 998.001 Letra C 9.999 ao quadrado É isso aí, é gigante, hein Então vai ser 10.000 menos 1 ao quadrado Que vai ser 10.000 ao quadrado Quadrado primeiro, né Menos 2 vezes o primeiro 10.000 vezes o segundo Mais quadrado do segundo Produto notável Aplicação em números aí, ó Muito legal isso Nossa, tem que até começar para cá Para caber Porque aqui vai dar 4, 8 zeros, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10.000 vezes 2, 20.000 Mais 1 Eita, agora aqui Quanto que vai dar estranho aqui Deixa eu só pôr aqui 3 aqui 3 aqui Para saber aonde que vai diminuir isso aqui Então vai dar Então vai dar 9, 9, 9 Estou até copiando ali 8, 0, 0, 0, 1 Vamos ver se está certo 3, 3, isso Certinho Essa parte aqui Essa parte aqui Até que não é muito boa Eu gostei muito Muito zero Para subtrair ali, né Vamos ver aqui O último Então vai ser O último aqui Nessa fone Não tem muito ainda 51 ao quadrado Vamos lá É 50 Mais 1 ao quadrado Então vai ficar Quadrado do primeiro Mais 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais quadrado do segundo Eu acho que com um número menor assim Facilita o entendimento Vamos ver aqui 50 ao quadrado é 2,500 2 vezes 50 é 100 Mais 1 Então deu 2.601 Agora Letra E 998 ao quadrado Mesma coisa Só que vai diminuir 2, né 1.000 Menos 2 ao quadrado Então vai ficar sendo 1.000 Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado O segundo Então aqui dá 1 e 6 zeros, né 1.000 Menos 2 vezes 2 4 vezes 1.000 4.000 Mais 4 Então vai dar 996 e 4 F F 1.000 1.000 ao quadrado Menos 999 Menos 999 Menos 999 Ao quadrado Esse é mais fácil Porque eu não vou precisar fazer tudo aquilo não Ó Ó Eu faço aqui, ó É a diferença entre 2 quadrados Então você põe 2 aqui, ó Aí você põe 1.001 Mais 999 1.001 Menos 999 Olha lá A diferença entre 2 quadrados Aqui deu 2.000 E aqui dá 1.001 Menos 999 2 Resultado 4.000 Ó Essa foi Beleza É bem mais fácil, né G Vamos ver a G 105 Ao quadrado Menos 95 Ao quadrado Se você quiser fazer também 100 Mais 5 ao quadrado Menos 90 100 Menos 5 ao quadrado Também dá Né Mas eu acho que é mais fácil usar aqui A soma pela diferença Então você põe mais Põe menos 105 95 105 95 Aqui deu 200 E aqui deu 10 105 Menos 95 10 Então deu 2.000 Opa Legal E a H Que é pra complicar mesmo 100.000 E 1 ao quadrado Menos Nossa senhora É muito 9 Ele tá até me baralhando aqui 99.999 Ao quadrado Então vai ser Põe assim Mas não nem cabe Mais e menos 100.000 E 1 Mais 99.999 100.000 E 1 menos 99.999 Que vai dar 200.000 E ali vai dar 2 Então Resultado Muito mais simples 400.000 400.000 Legal esse Né? Quer dizer Nem precisamos de calculadora Pra resolver esses cálculos Vamos lá 27 Cálculo do quadrado De número entre 41 e 59 Eita Vamos ver Considere por exemplo O número N Vamos ver Explicação 46 Qual é o valor de 46 ao quadrado Vamos ver Então tá pedindo isso aí Aí explica Os dois primeiros algarismos da resposta são dados por N menos 25 46 menos 25 É igual a 21 Os dois últimos algarismos São dados por 50 menos N ao quadrado 50 menos 46 ao quadrado Dá 4 ao quadrado É igual a 16 A resposta de 46 É igual a 100 Vezes 21 Mais 16 Né? Beleza Quadrado de um número entre 41 e 59 Olha Só funciona pra 40 Entre 41 e 59 Tá? Essa nem eu sabia Né? Aí explica bonitinho E tal Aí forma que a regra é N ao quadrado É igual a 100 Vezes N menos 25 Mais 50 50 menos N N ao quadrado Isso aí só vale para números De 41 a 59 Entre Nem A É entre Então eles não valem Então vai do 42 até o 58 Beleza? Determine Determine O quadrado dos números 49 e 57 Então vamos ver Letra A N 49 Então 49 ao quadrado É igual a 100 Que multiplica 49 menos 25 Mais 50 menos 49 49 ao quadrado Que vai ser 100 vezes 49 tira 25 Fica 19 24 Mais 50 Tá menos 49 E 1 1 ao quadrado É 1 Então aqui nós vamos ter 100 vezes 24 2 e 400 2 400 E 1 2 400 E 1 Deixa eu ver se acertei aqui Acertei B Qual que é o outro número mesmo? 57 N é igual a 57 Então vamos lá 57 ao quadrado É igual a 100 Vezes 57 menos 25 Mais 50 Menos 57 ao quadrado Vamos ver 57 menos 25 Vai ser 32 Então 100 vezes 32 Mais Menos 7 ao quadrado 49 Então aqui vai estar Vai dar 3.249 3.249 É isso aí mesmo Então é só Uma fórmula Que alguém descobriu Tá? Pra calcular o quadrado De números Entre 41 e 59 Ele não vai precisar Decorar essa fórmula É só uma curiosidade 28 Beleza, beleza, beleza Pediu até pra simplificar ali Mas bobagem Faça como Rosana e Felício fizeram Na página 51 Teste essa equação Aquela lá Que a gente já estudou No outro vídeo X mais Y ao quadrado Mais X menos Y ao quadrado Igual a 2 vezes X ao quadrado Mais Y ao quadrado Essa fórmula Essa é legal A gente pode usar sempre Né? Porque o quadrado Da soma Mais o quadrado Da diferença É igual a 2 vezes Cada termo ao quadrado Essa dá pra usar sempre Né? E faço o teste Para Letra A X igual a 5 E Y igual a 20 Né? Então vamos lá X 5 Mais 20 ao quadrado Mais 5 Menos 20 ao quadrado É igual a 2 vezes 5 ao quadrado Mais 20 ao quadrado 5 mais 20 25 ao quadrado 625 5 menos 20 Dá menos 15 Ao quadrado Dá 15 ao quadrado Dá 225 225 Igual a 2 vezes 5 ao quadrado É 25 20 ao quadrado É 400 Vamos ver aqui Que vai dar 850 425 Vezes 2 850 Bateu Vamos ver agora Agora para Letra B X Igual A 2 E Y Igual A 9 Perfeito? Beleza Então vai ficar 2 Mais 9 ao quadrado Mais 2 Menos 9 ao quadrado 2 Vezes 2 ao quadrado Mais 9 ao quadrado Então vai ficar 11 ao quadrado 121 Mais 2 menos 9 Menos 7 ao quadrado É 49 2 vezes 4 mais 81 121 mais 49 170 170 Deixa eu ver Isso E aqui dá 85 Vezes 2 170 Legal Beleza Agora vamos Ao 28 28 Demonstre 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 que a soma de dois números inteiros consecutivos É igual a diferença do quadrado desses números Então a soma de dois números inteiros consecutivos Então eu vou chamar um de N E o outro N mais 1 É igual A diferença Dos quadrados desses números É igual a N ao quadrado Menos N mais 1 Ao quadrado Então vamos ver aqui N mais N 2N Mais 1 Vamos ver ali Vai ficar N ao quadrado Menos Vou abrir aqui um colchete N ao quadrado É N ao quadrado Mais 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais Quadrado do segundo Deixa eu ver aqui É igual a diferença do quadrado Desse número É Eu que fiz errado aqui N 2N Mais 1 É igual a Tinha que ser o maior Menos o menor Então aqui Deixa eu pôr aqui É esse aí Menos N ao quadrado Menos N ao quadrado Aí vai ficar N ao quadrado Cancela com N ao quadrado 2N Mais 1 Realmente é igual Lógico Ali eu tinha que fazer O maior Menos o menor Beleza Então tá provado 29 Opa Acho que esse era o 29 Isso aqui é o 30 Demonstre que a soma de dois números inteiros ímpares É um número inteiro par O número inteiro ímpar Ele tem a característica de ser 2N Menos 1 Né? Você pega lá É um número 2N mais 1 Começa do 0 É inteiro, né? É inteiro Então pode ser negativo Então pode ser 2N menos 1 Então se você escolher aqui 1 Vezes 2 2 Menos 1 1 2 Vezes 2 4 Menos 1 Então Demonstre que a soma de dois números inteiros ímpares Esse Mais 2N menos 1 É igual a um número par Que é só 2N Né? Então vamos ver se é igual É um número par Não é igual ao número par É só um par Né? Então se eu fizer aqui 2N mais 2N 4N Menos 2 E isso tem que ser par Não precisa ser não Só par Tem que ser par Aqui eu coloco 2 em evidência Fica 2N menos 1 E isso é par Como que eu sei que é par? Porque independente do resultado que der aqui Se eu vou multiplicar por 2 Esse resultado vai ser sempre par Beleza 31 Demonstre que Se o número natural É múltiplo de 2 E também é múltiplo de 3 Então Ele é múltiplo de 6 31 Vê aqui então Então se ele é múltiplo de 2 E se ele é múltiplo de 3 Então 2 vezes N E vezes 3 Ele também tem que ser múltiplo de 6 Né? Será que só assim? Um número Ele é múltiplo de 2 Então 2 vezes ele Vezes 3 vezes ele Dá 6N Então Se ele É múltiplo de 2 Se ele é múltiplo de 3 Ele tem que ser múltiplo de 6 Não sei se ficou uma demonstração boa essa Deixa eu ver se no livro escreve aqui alguma Aqui 31 Não fala nada Sobre essa demonstração 29 3 vezes Essas atividades na página L E L Texto de manual Vou deixar assim Observe essas igualdades 7 mais 8 mais 9 É igual a 24 Que é igual a 3 vezes 8 32 7 mais 8 Mais 9 É igual a 24 Que é igual a 3 vezes 8 Então o 8 estava aqui no meio Esse era 1 a menos E esse era 1 a mais Certo? Então olha lá 20 Mais 21 Mais 22 É 63 Que é igual a 3 vezes 21 Vamos ver Menos 8 Mais Menos 7 Mais Menos 6 É igual a Menos 21 Que é igual a 3 vezes Menos 7 Beleza Deu para perceber que Aqui é 1 a menos E aqui é 1 a mais A menos 1 a mais É Pelos exemplos Podemos conjecturar Que a soma de 3 números inteiros Consecutivos É um múltiplo de 3 Sim No meio Os 3 números inteiros Consecutivos Lá como eu disse Você chama do meio de N Aqui vai ser N menos 1 E daqui vai ser N mais 1 Aí quando você soma Fica Olha lá O menos 1 Cancela com o menos 1 E fica N mais N Mais N Que é 3N Presta atenção Se o N era o 8 Do meio era o 8 Não ficou 3 vezes 8 Olha lá 3 vezes N Essa foi fácil de demonstrar 33 Prove que a adição De 5 números inteiros Consecutivos Resulta no múltiplo de 5 Então vamos lá N Não Vamos fazer bonitinho assim O do meio é o N Pega um anterior Que é o N menos 1 E o N mais 1 Anterior aqui vai ser N menos 2 E o que vem depois N mais 2 Na hora que você vai somar tudo O menos 2 Cancela com mais 2 O menos 1 Com mais 1 Aí fica N mais N Mais N Mais N 5N Então tá aprovado Ok Beleza Ficou meio longo esse aí Fiquei só na dúvida desse 31 Mas tá bom Não tem problema não Segue o jogo Vamos pro próximo vídeo Que vai ser agora Opa Que legal Entramos nas equações Do segundo grau Vamos a ela Tchau